Você vai acompanhar agora informações que são destaque no dia no Giro de Notícias. Termina nesta sexta-feira, dia 7, o prazo para o contribuinte pagar a cota única do IPVA com 15% de desconto, válido para veículos de todos os finais de placa. O boleto pode ser impresso tanto no site do DETRAN como no da Secretaria Estadual de Fazenda. Será encerrado também nesta sexta o prazo de pagamento do licenciamento para veículos com placa final 1. A partir do dia 8 de fevereiro, quem optar por pagar o IPVA em cota única terá desconto de 10%. Em março, o contribuinte ainda terá desconto no pagamento integral, só que será com abatimento de 5%. Ainda segundo o novo calendário, o pagamento do IPVA pode ser feito também em três cotas, só que sem desconto. O vencimento da primeira cota será no dia 31 de março. As seguintes no dia 30 de abril e 29 de maio, último dia no mês. Após mais de 10 anos, o governo do estado do Piauí anunciou que concluiu o pagamento das indenizações às vítimas da barragem Algodões. No total, foram repassadas às famílias 51 milhões divididos em 30 parcelas. Para receber a indenização, as vítimas apresentaram declaração individual manifestando o valor desejado ao estado do Piauí. Cada vítima recebeu o valor superior ao que declarou ser justo. Foi o que informou o secretário de Estado da Assistência Social, Zé Santana. O rompimento da barragem Algodões aconteceu em 27 de maio de 2009, no município de Cocal da Estação. Em eleição realizada nesta quinta-feira, dia 6, o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí escolheu o desembargador José James como novo presidente do colegiado. O mandato será no bienio 2020-2022. O nome do desembargador havia sido definido pelo Judiciário no final do ano passado. A posse do novo líder da Justiça Eleitoral está marcada para o próximo dia 6 de abril. Ele terá o desafio de tocar as eleições municipais, que historicamente impõe mais desafios por conta da complexidade referente ao número de candidatos e atribuições de cada município. Ao contrário das eleições gerais, que o índice de concorrentes é bem inferior. José James Gomes Pereira é parnaibano, tem 67 anos, formado em Direito pela Universidade Federal do Piauí e ocupa o cargo de desembargador do TJ Piauí desde o ano de 2008.